Não ceda a nenhuma tentação do mal, se por acaso indisposições orgânicas inexplicáveis lhe aturdem nesta hora doenças que reapareceram, ameaçando a sua estabilidade emocional e o seu bem-estar, faça uma pausa. Você está aspirando este morbo das minhas, das nossas emanações e vamos mudar de onda, vamos mudar de paisagem, elevar o nosso pensamento para aspirarmos a beleza do reino dos céus e de pronto experienciarmos a grandeza do paraíso. Você pode, eu posso, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais se quiser. Vamos querer.